E aí galera, beleza? Aqui é o Droid e hoje estamos aqui para mais um vídeo no Blue City Battles 2 Isso mesmo galera, hoje estamos aqui, não é a série testando jogos da Play Store Mas hoje estou com uma participação especial com a presença ilustre do Lufinho, fala aí Fala mais alto Blue Por causa dessa parte o meu vídeo não vai ser monetizado quando eu ganhar mil inscritos e quatro mil horas de exibição Por que? Olha o que eu falei Ah, está bem óbvio né? Agora a voz do Lufinho vai ser essa Skull, olha, eu vou começar aqui, está Beleza, pronto, coloquei meu herói aqui Esse daqui é um jogo igual o Blue City Ah, não sei, mas eu sou macaco, tem todos os macacos liberados Cara, eu ia escolher esse daí, só que eu falei, hum, muito cringe Esse é o melhor herói do jogo, cara É, por isso que ele está na foto do jogo né, eu escolhi o Beijaninho Você vai levar um ti, eu jurava que ele ia te censurado, mas também ia ser muito pesado Então galera, vamos aqui pra batalha Galera, pra quem não sabe, o Lufinho, vou continuar falando o nome dele errado Ele é meu amigo, então por isso que eu estou gravando com ele Estou mirando em você, vou atirar, vou atirar, não fica esperto não Pra quem não sabe, o jogo funciona assim Lufinho, você coloca seus macacos É meu herói amigo A gente coloca esse daqui primeiro, ok Eita, coloquei errado, meu Deus, isso aqui que é isso Meu Deus, Lufinho, você colocou isso Lufinho, como que tem tanto Lufinho, eu vou morrer, Lufinho Lufinho, como que tu colocou tanto balanço Ah, então é assim, né, então é assim Então você tá querendo briga Você tá querendo briga, Lufinho Galera, o Lufinho ficou de mal comigo, ele parou de falar comigo Vou trolar o Lufinho, vou colocar um monte de balão Pra quem não sabe, se você não explodir esses balão aqui, você perde Então eu vou colocar um monte de balão E aí o Lufinho... É o que? O Lufinho voltou, galera, não vai dar tempo de trolar Tudo céu, Berg Você não viu não, Lufinho Galera, eu vou derrotar o Lufinho aqui facilmente É só ficar clicando esses balão aqui Será? Será? Ah, olha que eu sou tão ruim Relaxa, daqui a pouco vem minha arma Minha carta da manga Arma secreta Aí tem literalmente uma carta na manga da Jablosa Ah, Lufinho 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 Ah, eu vou jogar uns camuflados aqui pro Lufinho, galera Galera, eu vou jogar uns camuflados aqui pro Lufinho A não é uma pessoa pequena E você é uma pessoa pra cab... Caramba E aí, pai Lufinho Fui que é bolacha? Nunca não Fui que é leite? Não quero nada Fui que é comer? Nada não Fui que é... Me de... Quanto balão Vai me dar dinheiro também, Oxi Também eu tô precisando Ah, Milton Vai Lufinho Vai Lufinho Vai Lufinho, me dar dinheiro Opa! Oh, chocolate! Oh, chocolate! Oh, chocolate! Galera, o Lufinho se deu mal, galera. O Lufinho se deu mal. Oh, chocolate! Relaxa, os humilhados serão... Meu Deus! Que que o Benjamin faz? Lufinho, tu que é especialista? Que que o Benjamin faz? É só isso? Agora tem meu aso na manga. Ah, gente. E esse esquadro... Não! Ganhei demais! Cara, eu sou... Eu sou um youtuber. Ele é pra eu ganhar, você tinha que ter deixado... Eu vou escolher outro herói. Não, mas esse herói é muito ruim, mano. Ele dá dinheiro, ele é mau bom. Dá dinheiro! Eu não fiz nada! É, vou aqui a outra partida. Tem o resolvedor... Entra aí. Cadê o Geraldo? Não tem o Geraldo, não? Deixa eu ver pegar esse herói aqui. E eu vou pegar esse aqui. Pronto. Qual que é a chance, véi? Qual que é a chance, mano? Qual que é a chance da gente escolher o mesmo herói? Jovem Peraí, esqueci qual que é a linha que eu ia colocar... ah não 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 vai 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 para com isso Lufinho não Lufinho Lufinho calma Lufinho calma Lufinho Mano vai 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 coloca esse trem aqui coloca o trem aqui vai 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 ai consegui me salvar aqui mais ou menos desesperado desesperado vai não vai 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 joga balão na área dele joga balão na área dele Lufinho pelo amor de Você não tem coragem, Lufinha Cara, a gente foi no mesmo mapa A gente tinha que ter mudado Eu nem vi que tinha como mudar o mapa Galera, Lufinha morreu aqui Mas, Valmal, você cantava Com a minha carta na manga Mas, Valmal, você cantava O cara é muito campeão, mano O cara é muito campeão, não tem como A estratégia é essa, galera Você tá toda hora clicando nesse botãozinho aqui Ganhado no fim Esse botão deveria se chamar Ganhado no fim Porque é isso que ele faz Ó, galera, eu tenho uma carta na mão Eu escolhi esse pedreiro Porque o Lufinha chama ali de pedreiro Mas é um engenheiro Eu escolhi esse engenheiro Porque tem essa coisa aqui Essa daqui é a minha carta na manga Ah, cara, essa é exatamente a minha carta na manga Tô bem velho Copião Não é não Oxi Copião Sei Calma, galera Já já a gente consegue Deixa esses trancos farmando É só eu colocar um monte de aleatório Colocar aleatório Vai, Benjamin Benjamin o quê? Aqui, agora eu consigo colocar uma fazenda E fazer uma macacaria Vai, 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 vai Meu Deus Pausei o vídeo aqui sem querer, galera Não, 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 não 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 Vagaburo Eu tava juntando pra poder conseguir Pra poder conseguir comprar umas coisas Ninguém vence no pai Cara, eu deixei É sério, mano Eu queria colocar aquelas coisas Pra poder ficar farmando dinheiro Só que o problema é que eu nunca Tenho chance de vencer naquele lugar Agora eu queria Ai, galera, depois dessas batalhas emocionantes Eu vou me despedindo Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado O vídeo tem 15 minutos Esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado Comenta aqui, Lufinho Se você quer continuar aparecendo aqui no meu canal E se despede aí, Lufinho Falou Falou, seu Zotahari